Vários membros do elenco lançaram álbuns de música, aproveitando o sucesso da série, para explorar suas habilidades musicais. A série mostrou como a família pode se unir em momentos difíceis e apoiar uns aos outros três. Ed mais abordou temas como bullying, primeiro amor, amizade e responsabilidades familiares. O famoso café da série, Smash Club, administrado por Jesse, era um local de encontro regular para os personagens. Os personagens principais cresceram e amadureceram ao longo da série, enfrentando desafios e aprendendo lições importantes. As cenas de abertura da série apresentavam momentos em família, reforçando a importância dos laços familiares. O programa gerou vários spin-offs e especiais ao longo